Flav Fala Fala senha logo, mano Antes de abrir a estrada Ah, já abri, já abri, mano Manda... Vou botar sangue aqui Já abri já, relaxa aí Relaxa aí a popota aí A popota é um grandão Popota, danada É O VD aí Seu match A match está aqui já na sala Vamos rolar o Five então, pai gosta do Five Quando rola seu Five, pai gosta Deixa eu ver o que ela está adivinhando Hummm A match está aqui na sala A match está sem abrir estreia outro dia aqui Tinha duas pessoas assistindo Falei, pô, meu YouTube está trolando Mano, não é possível Ai Quem, match? Ah, match é um cara... Um cara diferenciado, mano Pensei queimou, queimou não, rapaziada Só dele um tapão fortão nele, tá ligado? Ih, caralho Última forma aqui, ó Vamos lá, vamos divulgar stream Vamos divulgar stream, senhor Vamos divulgar stream Stream, ó X5 a rapaziada M-Crisco 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 Ah, me quebra, não sei fiel não, mano Manda sim Manda sim Manda fiel aqui no BR, rapaziada Posso mandar no chat do Pé, ou é o meu? Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, manda Peraí, a gente tá só com que essa canta tá o suco da merda Ai Deixa eu ver aqui Ih, essa canta tá o suco da merda, hein, rapaziada Ah, tá, tô, 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 acho que vem pra cá Melhorou um pouco, rapaziada A tarefa tá judiada, mas é o que tem pra rolar Fala, meu querido João Vitor, meu mano Leandro Souza E aí, rapaziada, salve, meus queridos Calma aí que eu vou dar aquele divulgo rapidinho aqui Porque já tá rolando o Five, rapaziada Vai rolar o Five, o Five tá sincero, de fato Saí não, cara Vamo lá, vamo lá, vamo lá Deixa eu dar o jogo aqui Tô me ouvindo Tá os cinco dos caras aí já? Não Tô ao menos Ah, então não fiar, espera os caras aí Tô me divulgando aqui Tô ouvindo, tá com a épica ligada, né Normal Mais feio que tu eu não sou É louco, sou muito mais que bonito Não, é bonito isso aí É, semana que vem é um bagulho Que bagulho? Da Max lá do... É... Vai querer dar uma game a dia nesse campo aí, ó Maldade, não podia, farmar um trocadinho Vocês vão sexta embora? É... Sexta agora já Osso Chega lá ralfado, mano Vai pro outro lado do mundo, é osso A temporada começa quando? É... Temporada começa dia 18 A gente vai dia 12 Essa porra é mesmo Caraca Maravilha Viana, mostra umas fotos do animal Relaxa, senhores Tá tudo preparado Tá tudo preparado aqui É hoje, senhores, é hoje Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, senhores Hoje vocês vão ver umas fotos que vocês nunca viram Pai gosta Pai gosta Pai gosta sim Quando ele começou a brincadeira Ele começou agora Ele tem que sustentar, filho Aquelas fotinhas aqui do Dani aqui que... Como tá o psicológico pra China? Pai o psicológico tá aí, mano É o mesmo de sempre, mano Fazer o quê? Não tem ponto de correr, não, filho Tá abalado, obviamente, né Ficar longe de tudo e todos, mas... O objetivo é um só, né, rapaziada? Crisemi não dorme, hein, Crisemi Qual é a ideia? Fala aí Fala pra ele O que eu tava fazendo Enquanto eu me chamo Tô mesmo Ela é deitado Crião, senhores Cara, o IPC tá ao suco, mano Tá travando até o talo Poxa Salve, meu big Salve, Guilherme Rodrigues Salve, Vandas Tá ralfado Pai tá ralf, velho Pra porra Tô ralfado, rapaziada Tô ralfado Não vou mentir pra você, não Que eu tô ralfado mesmo Pera aí, rapaziada Até a continuação aí, Crisemi Três Três? Aí é osso, mano Entra na sala pra ficar esperando, é osso Ô, GLZ, ok Tá aí, gente? Cadê? Aonde? A psíquica fala assim Entra aí, tá aí, não é essa Tô ligado, eu ouvi já Nabucodonos Esse bagulho de Nabucodonos Eu ouvi isso aí também Ih Que porra é essa? Caralho, que isso, rapaz? Tira essa porra Exposição União Soviética Que isso, rapaz Nem brinca Eita! Não, 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 não Não tô participando de nada não, mano Que isso, rapaz Não sei lá se Estados Unidos aí, bronca aí Que eu tô fechado com os caras Com os russos aí, me quebra, fi, tá tudo Chamo o Dani vendo O Dani não dá pra vir não, rapaziada O Dani tá... Tá ralfado Será que o que aconteceu com o Dani? Na real, eu nem chamei o Dani hoje O Dani acho que falou que ia sair Ele por marcar porra do treino Desgraçado, falou que ia sair O Dani tá dando uma rola com a mulher dele Aumenta a voz Eu esqueci mesmo, aumenta a voz até essa, rapaziada Fala É isso agora Eu esqueço que eu deixo a voz baixinha, mano Mas vocês também vêm magoando quando eu aumento a voz, mano Mas é do Criseme Fala aí, Criseme Oi Aí? Já maluco Olha que história do meu estímulo Qual foi aí, mano? Kaká, man E aí, man Kaká? E aí, Kaká? E quantos na sala? Quando tiver 5 aí tu me fala Que é o pai vai entrar Tá vendo a gente dar aquele divulgo aqui rapidinho Que a gente tem aqui, ó Que tá bom já, né? Vem ver que tá quanto Vai me dar um grupo aqui Só pra fazer minha E aí, rapaziada O que vocês mandam pra mim, mano? Aumenta a voz da rapaziada já, meu parceiro sério E aí, meu parceiro Akamax Bota as fotinhas do animal aí Ele que tira só pra caralho Calma, Serio Calma Calma Ele acabou de começar Calma A volta é sempre triste, rapaziada Calma que a volta é sempre triste Vai hackeada logo Pô, jogou um 5 primeiro aqui Ih, que porra é essa? Ah, fiadagem é essa Administrador aceitar minha publicação, rapaz Vai te tomar no banho, rapaz Não fode Tô bora na Taquara, né? Tô ligado no Jotank Tô ligado no Jotank Tô ligado no Jotank sim, mano Tá bom os 5 deles? Tão os 5 aí? Tá Tá em 4 Só não tô entrando já 4 tá bom, dá pra entrar Tão a pancada Tão a pancada, filho Já é treino Já é treino, conta Tão a pancada mesmo Tão a pancada tava no T.S. Tava lá Vou fechar aqui, tá bom já Vai, Bel Machado aprovou a última forma Vai publicar lá no grupo Última forma Bora, rapaziada Ih, eu esqueci que tava a captura de jogo e deixei dinheiro na tela preta Bora, 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 bora Mano, salve pro meu time Sun Esports São muitos fãs, me inspiro em você, hein? Ser capitão da equipe, salve Salve, parceiro Apolo Tamo junto, mano Salve pro teu time Sun Esports Boa sorte pra vocês nesse ano que tá entrando aí Tamo lhe junto Caralho, mandei um Rap God aqui, filho Eita fotinha peludinha Quem que é MCMX? Isso aí tem cara de DG É o Mazin Caralho, mano, esse cara tem uma criatividade Que porra que significa isso? Ah, line up, filho O que que significa isso? MCMX Trena aí, CMDG O que que significa isso aí, mano? MCMX, não sei o que Tô falando sério, mano, tô perguntando a moral Não, de data, eu acho, cara, de MCMX Ah, data tem número romano ou não, né? É uma bagulha Ah, o número aí, doido, cara Não, pode falar Falou 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 diferente, mano Tá de rio, moleque E o Mendes e o Pacara também tava assim Só falta o DG ali mesmo, cara Ah, tá de line, pô, chama o DG Achei de Alpe também, filho Achei de Alpe também Achei de Alpe também Vieram, vai ter vingança hoje Vingança é meu segundo nome, senhores Caralho, tô dormindo aqui Caralho, tô dormindo aqui O cara é Faísca ou é brincando? X5 Tá do celular, os cara tá de line Ah, já, já Pionta aí, se é Faísca Pionta aí, se é Faísca O Faísca, você sabe E aí, já Achei de Ponte, pagou Aí, Crisiano, vou bagar pra mim, Crisiano Carabéns Nós temos cross-7, senhores Tem lá, tem lá Tô tranquilo Hoje eu tô tranquilo Olha ele aí Ah, joga muito esse cara Tá maluco Aí, vou pontear Aí, filho Aí 2, 2, 2, manjado E... Subiu o Bomber Subiu o Bomber Viu passar no caixa na frente Respaw Me viu Vai subir caixa do respaw Vou matar no H1 Mano o Bomber Caralho, o cara matou 3 Não vai perder o round Achei de Alpe, onde são Mendes? Achei de Alpe, achei de Alpe Achei de Alpe Dei cerca do DG Achei de Alpe Bom bot também Ah, a Gaia não pegou ninguém, mal palhaçada Não sei, ó Ah, 60... 50 do Mendes, mano Que isso Caralho, levou 3 Caralho, levou 3, mas perdeu o round Xinga todo mundo aí, Crisiano 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 Xinga todo mundo aí, pfff Tá merecendo Travado assim Por que que nós ia ganhar esses rounds? Tô todo encantado A gente tava pulando, Mendes Fundo, fundo, fundo Dei capinho aqui Cabe a B, mano, pra gente, Mendes Morri, morri, morri eu Ai, 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 men Passou? Passou É, ai, ai, ai A gente vai comer respawn, que ele é fome Eu também pegar essa, bem, mano Pô, pode estar fundo A O cara bangou Ali, você banga Pra costas, cara Tem um... É esse, eu já vi Peguei um fundo A Comer respawn Bombe Fog em ver É 50 dólares Ficava R$50 Puta ai no... Tem baixa, no Foi pra baixo do Conec A Ruxou pro fundo Daí avançou pro fundo A ponte o quê? Ai, caralho, eu ia tão quente! Eu também sabia, mas porra. Aí tá, ele jogou de tênis, tá DM, tá me atingindo de vim, tá? Tota a fonte. Ele moda o seu trabalho que é 6 de manhã, aí tô até aí. Tota a fonte. Como é que ele tá de capa de esmalte? A B. 2B, 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 um long e um na esquerda aí. Tem um, tem mais. Peguei um fundo. Peguei outro aqui. Ah, já fui. Tá aí, tá aí também, na esquerda. Tá na esquerda, ele. Na direita do fundo aí. Vai, 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 vai. Vai se esconder. Vai ali. Vitória, global risk. Vai, 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 vai. Quer flash? Banga, banga pra mim. O cara não é isso, cinco bangs. Banga, pia. Banga, pia. Banga, pia. Banga, banga, banga. Vira aí. Vira aí. Vira aí. Ninguém aqui, ninguém. Ah, 2B, 2B. Tá avançando o caso. Eu vou pegar o ponto, C4 do ponto. C4 do ponto, eu acho. C4 do ponto, eu acho. Com o meu caso eu vou pegar o ponto. Com você, Crisand. Fondo B, fundo B, fundo B e esse no long. Indo pro B. Tá avançando o B. Tá avançando o C4 do ponto, tá avançando o C4 do ponto. Tá avançando o C4 do ponto. Fundo, 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 fundo a pancada. Tô contigo, banguei um. E o STK fundo também. Tô vendo ninguém, não tô abrindo. Ponte deles, ponte deles. Jonathan também tá. Fundo. O que já funda ele? Ah, 91, cara. É mais do que o NQA, cara. Peguei pro fundo. Pegou do fundo A. Peguei meio. Caso era Macumba, Macumba abriu no fundo, abriu o fundo A. Abriu lá, viltou o ponte. Apriu lá no ar voltou o ponte. Ponte deles. Ponte deles. Trame os outros só no capalhaçado vergonha. 80. Ta igual gato então. Versículo 32, Bob clairement aonda, isso tá. Crame, brinde pra... Fiqueiim. Senhora ai Mihiel, Kim, Tolsquare, Boyif. Com o Carpete de Netflix. Cara... Caralho cara, vai ter um avião do médio, vinte anos de pecado, trinta porcaria, vinte e quatro do mazinho Eu e cinco, 4, quase terminado Ai Tô meirando em cima, vindo Ai caralho, meia, 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 to muito cego, to muito cego, da cove Vou pegar ele meia, vou pegar o meia Pega ai Desceu pra nequear esse doente, 33, na moral mano Esse que é ele, esse que é Tá meio, tá meio, tá rushando o meio Caralho, subiu o conequear e voltou o meio de novo Cara, tá maluco, não vai ter nada Rapaz, MCA tá o suco Fui lá agora, fui lá dois rounds Os cara vem com trinta bang de capitoma Capitoma Bang B Tá caralho tudo pro B, tá caralho tudo pro B, é B, é B, é B, é B, é B, tudo B Eu não quero perder, eu fã cara O Cê 100 e 2 e 75, 3B, 62 e 75 Passou a escada mano, você tem covete velho Vamo lá, qual é mano Ah, o cara é town line, você vai ter que segurar filho, é tático É? Vou puxar até a K de volta aqui Tático não é mira filho Bota a mira ai filhão Não, peguei no A Tá de alto cara Não, já cai Acho que cagou doente só A mira mano, o cara botou a mira, troca tiro com os cara LCK tá ai ó Vai ter B mano, vai ter mais fundo A Tentando de trocar comigo Contigo Jeff Abri pra fundo Olha, olha, olha Onde cê é? 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 Onde cê é C4, voltou fundo Onde cê é C4, acabei morrendo Onde cê é C4, roxou fundo Tá aqui ainda Ah mano, se é que enfim fé, é essa ou Mano, long B lá no outro lado Long B, pô, Conec B Eu falei Long B, ele é casa B mano, casa B, Conec B sei lá Long B, long B lá no fundo B ele é o mogoloi Negativo, live fundo B É, 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 é Olha que ele tava cara Ele comeu casa B pro bomb o cross Vai vir pro respaw o pont eu acho Uma bala só Se gastar mais do que uma tá aqui casa Nossa mano Olha cara Olha cara Só cuidado com o Netflix Acho que ele vai vir respawn né Igualzinho STK né Olha que isso cara Bora meu nosso Ih, o bicho já tá fapando Ai É desse que nós precisamos, senhores É desse que nós precisamos, senhores Eu vou matar ele Caiu o Conec A aqui Conec B tem? Fundo B tem Tem só um Conec A mano Esse daqui, esse daqui, esse daqui Essa porra Faz Conec A ainda Eu meiei muito Faz Conec A e fundo A Faz Conec A peguei, fundo A agora Toma a fundo Tá aqui pra caralho . . Pra geral aí como er? Tem uma toma Pode ter rushado e tres Tira como eu fizer Mas toma... Tem que servir, Mogoloide gente para casa Pô não tô com a base É base cara base Eu meiei, eu Yeah Mano ele vai tá cunos quarenta de HP Fundo aqui um Tá gravado o Pac O fundo O fundo O fundo O fundo Ah 90 90 do B avançando P no caso, chegou o caso agora 90 é o dele Coneca ainda Tá bem Tá Me casa sucavo Só cuidado com o Netflix Tá bom Se eu tiro ali, achei que tava lá Precisa de jogar muitos Olha o frag Ih filho mano, tá competitivo O casa sucavo Essa parte da música na cabeça Rapaziada Vão da casa aí Já vai um, vantagem Isso é porque ele relogou Ah, Conec B Ele tava com 20 frags já Tá mirando em baixo ou em cima, governo? Voltei já, deve tá puto Tem capa, tá indo lá em cima Parece em cima Dois casa B, ah vai se f*** Dois casa B, cara Tá brincando, tá brincando, tá brincando Que isso Garra boneco Não, só vou sair daqui quando subir aqui Fih Não é que soube aqui mais não? Ah que isso, até desistir Merece morrer Mata aí Ponte nossa funda Ah meu pau John Não merece perder Pai que não sabe subir uma mureta Pô Cpt não sabe subir uma mureta Não sei, mano, nem deve mais dar pra subir Não, deve dar pra subir ali sim Tô lixo mesmo Conec B, Conec B tem um Conec B tem um Conec B Conec B, lá dentro do Conec B, botando casa Nossa, que moleque Ah, mais um casa, casa Eita, bichinho Esqueceu do shift, tem que segurar shift ali agora mano Não é só W e S não Porra é essa Ah, Conec B um ainda Não sai agora ninguém de game Tá dando não, tá dando Taba E DHS Tomaram aquela famosa sorrinha BR, osso E DHS no mazinho Caralho, Desert Hugo aí tá achando que é camp Filho, é osso Cara, vem num aqui, só tem o STK marcando o A mano Peço que ele aí Peço que ele aí, tá bom Fazer em porra Peguei, peguei Tem nem com aqueles MC nem pra que tu pede ajuda Vou bandar e vou de novo Aí, né, caixa em cima aí Da pra ir Dá pra ir ou não mano? Eu dominei B aqui, dominei B Calma aí, marca aí Tô bem mirando o Conec aqui, quase não Um ponte e um boneco da ponte Dois bonecos da ponte, um ponte Vai, 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 vai Tem um miado cara, o Jarman tá miado Cai piscina aí, cai piscina já Vou comer, vou comer Comer não, Jarman Comer não, Jarman Mais um Boa Deu bom, deu bom Voltei Rala, rala, cruza a piscina aí Cruza a piscina aí Dá cara a piscina, pra ele ver que tu tá aí Dá cara a piscina, rápido, rápido Tem que ser rápido, tem que ser rápido Dá uns três, faz piscina e tira a cara Tá, tira a cara, tira a cara, tira a cara Ah, tem um ali Tá, tira a cara, a costa é minha Carregando a AK Ah, ele abre de frente Costa, costa, comeu costa, comeu costa Boa Ai, o rei Ana Pesa Pela brasa a gente Como que vamos mano Tá muito feita Mendocinho esqueceu de tirar ele de tripa, rapaziada Relaxa, ele ficou com atirar depois Barrofa que ele tira É que ele tá com frag bonito e ele não quer relogar Putz cara, nem vi ele Ah, 9-9, não é possível Tô com a cor dele Ele vai da cara, mas não Ele tá por aí, ele mente Ah, o cara tem mais da ponte, cara Ah, o SPK acabou comigo aqui no A agora Mais um aqui Vamos combiar, vamos combiar Puxou o fundo, puxou o fundo Ah, mais um long B mano Puxou, puxou a nossa base, puxou a nossa base pelo B Um só Puxou, nossa base Tá aí já vindo Ah, e 30 do mate, cara Caralho, mané Bora dar um estouradão logo no A, logo Puxou, cara Puxou, cara A gente que tá ponte, eu acho, cara Vou bangar uma reta Vou bangar uma reta Vou bangar uma reta Vou bangar uma reta Caralho, arrebang, arrebang, tô muito selo Aí manjada, manjada Manjada Aí manjada, manjada Ah, tô cego pra caramba Tô cego pra caramba Tô cego pra caramba Manjada Aí gosta tua, gosta tua Ruxa B, Ruxa B Ruxa B ou Ruxa B vai vir Confia Ruxa B ou Ruxa B Ele tá manjada aí, mano Caralho Ponte, ponte, ponte deles ali Tem muito Mas que cego ali, cara 10 minutos Tem reserva do seu time Tem reserva não, mano Só pode 5 pra lá, filho Se tiver com dor de barriga Se tiver com dor de barriga Gastrite Sem mão, sem braço Tem que jogar, filho Tem rolo não Puxa aí também, foda-se Vai ter com a esquerda Vai ter com a Néaaa Vai ter com a Néa Vai ter com a Néaaa Vai ter com a Néaaa Vai ter BqB aqui já Ah, Alpi cravadão Tem 2 pro B já 1 Hs 3 pro B 3 pro B já Rala 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 do B Rala do B Rala do B Ponte Tem spawn e não pula, Jai Que foder mano, na moral Saúde, saúde Não vou deixar a mira aqui no fundo Pra trocar o burro Quem ta no A, quem ta no A Vai te tecar cara, ele fica sozinho no A Ah, chamei cara Ah Mentira Fala rápido Abaixo da caixa no meio Outro em cima da ponte Ah, e tem um fundo B aqui Não varou mano, atrás da caixa Será a caixa ainda Prefire cara Chamei, chamei em baixo Tá bom Tá bom Eu coloquei essa desert eagle velha na bag Caraca filho O Gizê vai jogar de AK Filho O animal te trocou pelo jãozinho Guizinho, olha lá Guizinho, qual a ideia? Caralho Tá matando um monte Logo, logo o Ai crush, vai tomar no cu ai crush Vai pro V Eu vou xingar mesmo Que foi o cara que ta 6 pra 8 Contra mim tu mata 20 Vamo ai filha Vamo ai rapidinho Vamo ai, papo reto Bota uma pinha Criseta Vai, 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 vai Vamo matar 20 ai filha Eu vou cobrar Contra mim tu bota pra chorar Bota os cara pra chorar também Hum Serão Criseta Pra chorar porra né Porra Contra mim ele quer magoar filha Chega quando os outros quer ficar com perinha Bota firme também filha É Os amigos dele lá Os amigos dele É que empurrar só nos cria Que doente Mano, eu não to consegui matar um boneco Cara, eu to abrindo Eu to matado Parece pinadeira Sabe o top metal? Só quem vê a live do Danny Ma ontem sabe Do Danny Croix Isso foi Croix 7 ontem Com uma guana rapaziada Mas chega agora que 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 Porra Acho que ele vai roxar não né Tá Mas to cego o fundo B Acho que eu me instala aqui Pro jeito que ele veio Pro jeito que ele veio Pra que ele veio Ah, mentira Acha o fundo B já 80, fundo B 80, 80 Abreu, abriu Caralho, vai tomar no cu Caralho, olha que que eu tomei Coz 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 O que é isso? É o quadrado, 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 quadrado. Voltei. Salve meu parceiro Mateus Felipe. Ele vai subir sala dedando e bangando aqui. Olha o que acontece. Dá na sala, né? Dá na sala. É, é, é. Pode te atar, pode te atar. Pode te atar, pode te atar. Pode descer, taque meu, pode descer. É, é, é. Nossa, to muito cego, muito cego. Pegar a missa, pegar a missa, pegar a missa pra te ajudar aí. Tá os quatro lá. Tô muito cego, mano. Três, três caixas, três, três caixas. Ah, mano. 49, o jogo travou, mano. A cara do moleque, mano. Vai na rampa aí, na rampa aí. Do aí, ó. Tá fofo. Até lá ele. Tirei. Ai, tirei. 49 da STK. Tirei. Olha a costa, olha a costa. Olha a costa aí, olha a costa. Tô vendo. Tosta, passa o B. Mais um, cara. Nem vindo na minha tela. Passou 2B. 2B? 2B. Calma, tem 49 da STK, mano. A grade pra esquerda, vendo? Pelo que eu ouvi. Se tivesse que ficar, cara, olha o John. Pega. Não. Ah, mano. 26, 26. 24. Ah, e é osso. Salt16您 Wisconsin. Ué? Tem, tá sala. Gente, cego. Puta merda. Não, sala. Mais um, sala. Mente. Doito, doito, tá, cara. Mais um, sala. 60 lá na sala, mano. Aí vai descer aqui, olha. Mais um, sala. Oitaca. 81 e o outro. Quais são os jogadores do seu time? O Adriano é o entre. O, trader é o Daniel, oôtel só o T trying. Eu sou o Bidlander Eu sou o Will E eu sou o... Pera aí Pera aí Pera aí, não dá não Eu tô não de taco Pera aí 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 Sala atrasada aqui Sabe, Lucas Barreto Tem um dentro da janela aí Miado Tá no missa do A1 Tá com as mão aqui pra uma janela Pera aí Pera aí Pera aí 90, moleque Pera aí Tem costa tua Aposta tua Aposta tua Pera aí 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 Aothe Pera aí Pera aí Pera aí o taco caramba pera que eu to conversando ó, jogue essa porra direita ai o viado vai entrar com o do B vai entrar com o do B desce a desce a desce a vai ganhar pra tu Cris eu não o taco sozinho o taco ai duto 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 caiu peguei o taco no rochão não o que o rochão ta com eu matei peguei tu lá tava 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 vai até a praça mano sala 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 na direita em cima ai pra cair boca da cara a sala aqui mano da cara de aula fica fica de mira ai fica de mira ai não ah viado é um rochei cara sala olha o taco pode ir vai geral vai geral olha o taco peguei uma tem dois tacos tem dois tacos ali ó o taco é meu tá pode ir subiu no taco subiu no taco subiu no taco aqui ah mano matou o cara abriu 2A 2A cara o raio chica vai correr rápido vai correr rápido aí vai correr rápido aí vai ganhar pra ganhar será que ele ta duto mano não ta no A não ta no A 蛇 ta pro B ta com o Tiko tá no A não ta no A não ta no A tá no A tá no A Tem duas lá, cara. Ah, não. 24, mano. 2 salas, 3 salas. Rushou, rushou fundo. Ah, tá lá ainda, mano. Ah, mano, o cara sabe que eu tô alto. Vocês estão mandando aí, mano. Porque o cara sabe que o XM tá no ar. Claro que o cara vai correr, né, XM. O comentário deste. O cara veio lá no ar, XM. Você acha que ele vai ficar? É possível, viado. Só que não. Eu não fico aqui. Tá, mano, é normal. Poxa. Ficam lá. Ficam lá. Meado já, cara. Deixa o saco, deixa o saco. Tem aqui, tem aqui. Vai ganhar, vai ganhar pra tu. Ele tá no meio da smoke, ele dá uma bala, cara. Tá lá, velho. Eu wanna andar bem do saco, hein. Já avançado, já. Embaixo do dos. Ah pé, pé, ferro, janela, janela. Janela, crossar, crossar. Um HP, um HP, janela direita. Ah... Ah, ele tava me mirando. Caralho, mole. Ah, fodeu. Já era. A costa... Tá de palhaçada. Ele no meio da smoke, ele me deu um single, velho. Ah, tá... Uuuuuh... Vambora, vambora! Rush! E aí E aí Olha a bala E aí 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 E aí, quando você for pra China, você vai fazer a live normalmente como dano? Não sei, mano. Não sei, rapaziada. Mas provavelmente sim, mano. Lá da China, eu vou fazer a live direto. Só que provavelmente eu vou fazendo, se eu conseguir contrato, fazendo os canais chineses, mano. AMF, não acredito. Aqui ele abriu atrasado, velho. Correu ou será que eu dei perra? Caralho. Ah, olha aí, eu só tomo single. 69 no ar, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltou. Vai subir a janela, largou o ar, largou a sub-janela de... Mira o taca aí, mira o taca aí, me dá essa 4. Ah, tem praça-costa nossa, eu acho. Vamos lá, tem praça-costa aí. 69 do MCM aí. Ah, mano. A esquerda dói, tal. Não missa, não missa, não missa. Aberta, aberta lá. Fica sua manjada lá. Puxando o taco. A esquerda dói, tal. Puxando o taco. Hum, o que é? Boa. Ah, mano. Valeu. O FPSNESMO quer muito, né? Tomar mais um single aqui. Pode ser chorão, Hugo. Porra. Ah, louco, só tá um falam. Caralho, mano. Vai pro inferno. ai ai eu vou morrer ah 60 no ar 60 do mazinha no ar voltou do ar pra janela me a do mazinha quadrado não me a de me a de um tudo ele é movimentação lixo é só 20 vt tem a lina vai faltar sem flan 2 grade salve ojo do marzo maluco . 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 Não tem nada, eu vou plantar a... Costa! Pega o desert Costa! Ah Crisano! VT tá te pedindo um salve, VT VT! Ah, morri! Não vai ganhar um round fazendo uma merda dessa, né cara? VT VT pediu um salve, Crisano! Nem vi, viado, vi não! Eu tô subindo na janelinha aí! Salve pro cara aí, Crisano! Filha da mãe! Pra quem, velho? VT VT! Salve, VT! Que isso, mano? Não vi! Na hora que subiu na janelinha ali, ele tava defusando, virando pra lá! Caraca, velho! Que isso, mano! O cara já chegou defusando já, cara! Bota a viva não, bota a... Qual que falta? Mexe aqui, que? Ancara, bota a mexe aí! Vai, vamo botar o cross pra trabalhar! Tá osso, Sousaq! Tá osso, filho! É, acho que dá pra brincar! Cross 7 tá, porra! Ah, vai que por cento nenhum! Digi DM! Digi DM! Digi DM, caralho! Precisa jogar contra mim, filho! Digi DM, caralho! Precisa jogar contra mim, filho! Precisa jogar contra mim, filho! Que graçado! Salve, Pepecanismo! Bora, bora! Estar nessa merda aí, Crisano! Bora aí, vamo virar, Crisano! Confia, Crisano! Não é virada, Crisano? Calma, pô! Confia, agora eu te... Acai aí, mãe! Vamo bora então! Quantos mapas? Acho que viúva, pô! Vamo bora então! E aí, meu parceiro Fisch, salve, meu querido! Como é que agora vai ficar sério, rapaziada? Agora vai ficar sério, que agora eu tô boladão! Prisano trolou o... 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 o Five! Bora! Pio, agora eu faço por sério, eu faço por sério agora, hein! Dois águas lá, águas! Poxa, eu cego pra mim! A pet tá agarrando a mão! Corredor, corredor, corredor avançado no bloco! Peguei! Peguei! Peguei já! Peguei já! Peguei já! Peguei já! Ah, desceu lá, mano! Tem um ponte! Um ponte abrindo... Ai meu, ai meu! Abriu o meio da ponte! Vamo que ele vê! Outro meio, outro meio! Pagar o meio! Meio aberto, meio aberto! Meio aberto! Os dois? É, um pá direito a miada! Boa! Kaká, e aí, mãe? Vamos! Olha! Vamos! Vamo, no jogo! Claro! Mano, por que só BD que não tem com o clan? Porque a gente não vai jogar aqui, mano! Viscui o clã! Sei lá, porque bangara o fundo B aqui, vai entrar meio rápido! Bangara o chão! Ah mano! Dois meios, Biada! Paguei, paguei... Tô certo! Eu sei que é mais um meado... Ajuda a meia lá, pode ficar 3 e meia aí. Pode ficar 3 e meia aí do nosso time aí. Para a caixa dele, para a caixa lá, cara. Caralho. Mais um, mais um miado, mais um miado. O STK tá com 10 HP. O STK tá com 10 HP. Ponte, ponte, ponte. Ponte, ponte, ponte. Ponte que é o corredor, que é o corredor. É a meia dele. Apenas o fantástico. Manda a salvação, te amo demais. Valeu, Matheus Collette Batista. Salve meu parceiro. Ó o 3, que dá... Não, não tem nada. Que consigo ver... Um powiedzieć. Um meia. Um meia. Caralho meia, caralho meia Caralho meia Que bing, sai o que esses caras fazem mano Caralho meia Peguei um B, dois B Dois B entrando Ah, afinei mano 70 Caralho meia Eu fui meia esse round pra rapaz nunca mais Eu não vou mais meia não Eu vou meia Eu vou meia Eu vou matar todo mundo que eu vou deixar direção Eita Nossa Dois, dois points, dois points Peguei uns points Dois e meio 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 Caralho Dois e meio A gente passa pra caixa da ponte Ah, 60 Meio deles aí, crush Caralho Eu morri de idiot Salve, senhora Eu to aqui, ai ele virou, cara Virei Ah eu do Bru Ai crush Peque forte ta pedindo sauf pra tu mano Olha que é teu fã. Ó o meia, meia entrou. Ai, tomou. Fotei água. Tomou nas caras, que mentira. Vanguei, vanguei no meia. Eu só tomo o tep, só tep, tep, tep. Tem mais um, mais um, mais um, vai abrir atrasado. Amei. 50, 50. Boa, Cross. Ai, Cross acordou, rapaziada, pra carregar nós. Agora já era, sei lá, mas farra um. GG. Essa aí é GG. Juve, então. A viuvinha. Puxa, legal não. Ai, água de água, tomei pé. Eu vou rushar nele. Ah, o Rashid ele é o melhor do BR, mano. Na moral, mano. Ah, eu matei quatro água, cara. Esse cara é muita mira, esse cara tá, mano. Ruxou meio A, meio A, desceu. Ah, rushou água, cara. Ele é malucão esse PK, mano. Porra. Eu cansei de morrer mei, filho. Vou morrer na água agora. Pulei pra tu? Já forriu dois. Aí eu não mei não, filho. Tá, urso, filho. Todo lugar, filho. É nas meias. É nas meias. É nas meias. Aí, água, 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 água tem, água tem. Olha o ponte. 30 do Rashid. Água. Olha o ponte. Meio, meio, meio entrando, meio entrando. Tá, velho. Puxando água, puxou água, puxou água, puxou água. Ah, mano, eu não sei pau. Ah, 3 e meias, mano. Mano, mano. Cara, tá urso, mané. Caralho, o que eu tô fazendo? Oi? Rote 4 pra você, tá parado o off lá. Agora eu vou tô, não sei. Uso 4.4, uso, mano. Croce, tem canal no YouTube? Não sei. Tem canal no YouTube, Croce? Caraca, moleque. Eu já tomo um tiro antes de aparecer, cara. Qual é teu canal? Meu nó tá perguntando. R.S.F.L. Olha, rapaziada, R.S.F.L. Agora aí, mano. Quase ta 1 no viado 3 a 1 ai 2 mei mano, 3 mei Passou já em Ah eu to do delete de jogar To beira, to beijado Ponte Mano, não adianta ninguém querer marcar o meia não Tem que ficar nessa graça ai com medo de querer tomar banho e marcar meia Peguei o ponte Tem corredor Kroik, Cris Passaram o B Os dois ta no B Os dois ta no B Vou bangar bomb e vou correr É um pro bomb, calma Foi meado Presta o fundo mano, Presta o fundo Ah Ele abriu na outra ponta mano Nossa mano Quero de sete isso, Crack é 7.1 rapaziada 5 vale o que? Vale nada O que vale é a divinidade O que vale é a divinidade Os caras ta treinando O que mano, os caras ta jogando zoando Pode ser chorando Estão chorando pra caralho O PLV ponte Ah, 5 e 2 e meca Aperto pra ponte Mais um meio Mais um meio Mais um meio Calma Ta aqui Ta quebrando o mouse Mais um meio Mais um meio Mais um meio Os cê Os 3 mapas Deu 10 agora Tu fala que o canal no Youtube é O cara falou que não tem vídeo, não tá achando. F4E, Underline 47, né? É. Então pronto, pô. Então não é KSFL, pô. Ah, 1 de mira aberta é 2, cara. Essa flash farm show é muito lixo, cara. Essa flash farm show é muito lixo, para com essa porra, mano. Puta direito. Ah, 93, 93. Não cega ninguém, mano. 93 do PLV meio. Fá lá, como cai meu pé, você não vê nada. Tá maneiro do PLV. Mano, não baga no show ali não, mano. É, é muito lixo, não cega os caras e cega nós, pô. Garantida aí pro PLV aí, ó. O cara falou que não tem vídeo, tem vídeo mesmo não, mano. Tem vídeo não, concesso. Tem PC, tem? Tem o PC, cara. Tá pior que eu. Meio de mira aberta, meio de mira aberta. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 gordão. Abri o esgoto, tem nada que eu fechei, mano. Tá caralho. Vai, 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 vai. Dormei, dormei. Pelo velho é secado, mano. Mais um mei, mano. Os sprays tá ao suco. Tudo borrado. Ah, dentro do A, cara, esse moleque só fica lá, mano. Carrinho, carrinho do A1, carrinho do A1. Tá chegando o BB, tá chegando o BB, calma. Fez desmoke no meio, cara. Vai trocar não. Eu vou entrar no meio, que tem um tolo aqui, ó. Não tava carrinho do A1, mano. Aí, fodei. Ah, cara, tira o nosso aí. Deve ser carrinho maior não, eu acho. Boa. É pro ver, mano. Deve ser no A1. Aí, quanto caixa, quanto caixa, quanto caixa, quanto caixa. Nossa, valeu, cara. Ele é bom, ele, filho. Virei alpe na México. Só no México? Só no México, viova. Não pôs alto. Vai puxar a minha, mano. Carabanga, mano. Tô muito cego aqui na água. Opa, errei. Tô em meio. Caralho, essa H é muito chata, os caras do Vietnã ficar fazendo essa porra toda hora, mano. Aí, mano, cara. Não há, não há, não há. Tô muito cego, tô muito cego. Não há, não há, acho. Peguei, to dentro do ar, to dentro do ar O cara tava alfa de água Vai Alan Abre pra ele então porra Vamos ver se ele ta na água BANGUEI BANGUEI Ah ta aqui eu acho, ta na minha frente esse par Olha essa caixa ai Jelizé Sabia que ele tava ali Templay na mecha ta osso em Tem água Ah bala que eu toco LV ta muito bom Ponte 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 Ai Ponte passou por meio Peguei água Ah 54, 2 água 3 a cara 2 água, 2 água 34 do PLV no ar Tem gente que ele abre Bora, bora ganha esse mapa ai Ih peguei a água Menos um deles lá Passa meio avisa Passa meio avisa Eles tão bagando a água ai Passou? To ninguém Passando pelo meio Ta passando pelo meio Arrruxando pelo meio Ruxando no meio Ruxando no meio Tem um 20 A Aguinho A data dos no meio 2, 2, 2 67 do PLV Our Relúblico Olha name O cara Olha a frente da nerd Ó a luz Vai plantar LV O cara Que ruim O cara Que ruim 2 flash mei, vai no chão é mei mano, ta cego o mei, peguei o mei, ah 4 caixas ainda mano, 4 caixas, 4 caixas, 4 caixas, quebra, 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 ichi o mei, ta mei de biche aqui o pai o rei ana mas pode ir 3 meia 3 meia 3 meia 2 aberto 2 aberto 3 aberto 3 aberto 2 danone fechado agora e um meio a peguei um água e meio a morrer morreu foda-se tomando um tiro nem tá vendo já fui já fui já tomou somou lá caralho mamãe cego pra caralho tomou a puxou o corredor portão o corredor o time play nosso time em 14 10 12 10 12 10 13 está os caras tem um soca que joga muito aqui e booth 25 para 10 o passo 1 agora passou o águas de passar grupo de paz будто tem é neta É muita mira, muita mira. Meio a, meio a, meio a, meio a. Meio. Só pode tá água. Só pode tá água. Tá água. Pegar um passando água. Ah, rushou, mano. Rushou água, sozinho. Sozinho, rushado. Tô comendo nossa base de faca na mão. Paguei uma. Comeu já, Veno. Ah, MF, MF, Mets. Ah, mano, bate o mouse no teclado, velho. Ah, 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 não. Aí é brincadeira. A bala, cara. Aham. Brincadeira, bang, né, cara? Cara, bang, o que ele faz? Hum. O cara falou, vinte e seis barra um dos screencamp e cinco barra duas. Ah, tá vindo aí. É, rapaziada. Falta o DG lá, mano. Fala. E agora eu vou começar o show. Filvinha no 5M, não perco não, hein. Hum? Filvinha no 5M, não perco não, hein. É de tudo, Hugo. Tu não bate o boneco, filha da puta. É, eu matei quatorze pra quatorze ali. Porra. Porra. Tá 1 pra 7 aí desde o começo do jogo, mano. Os mapas fortes. Porra, vai ser B, mano. Moral. Vai ser B mesmo. Fundo, fundo, fundo. Vou gravar fundo, velho. Trava aí. Ah, mais um fundo, mais um fundo. Tô olhando meio, olha meio. Tirei a mira já, tirei a mira da meia. Vou avançar a meia, pode tirar a mira da meia. Fundo, fundo, fundo. Aí não tem ninguém. Ah, meio. Nossa, moleque tá apelando de costas. Pai, eu falei que ia ficar a arma. Só faz isso, cara. Que? Fundão. Fundão é meu? Fundão é meu? Passa a fundo A. Que isso, cara? Olha a viana, cara. Parada aí. Tem a barra, gente. Tem o B, tem o B, tem o B. Mais um fundo A, mais um fundo A. Mais um fundo A do Cego. Tem o B contigo, Cruzeiro? Tem mais V? Tem um do Cego, acho que tem. Tem mais fundo A, mano. Vai B não, Cruzeiro, macho. Fundo A tem mais ninguém, mano. Tem duas H aqui, mano. Acho que ele tá pra cá sim. Ou ele foi B. Tá marcando o Tuxa aí. Tá marcando a água aí. Olha a água aí, olha a água aí, Cruzeiro. Olha a água aí. A MFB aqui, ó. Cadê? Viana, joga sério. Não tem graça. A estranha, Cruzeiro tá fazendo live com Dani e Viana aqui. Daqui a pouco tá na BD. Normal, Cruzeiro. Cruzeiro BD. Era pra tá faz tempo. Não tá porque não quer, ó. Não aceitou o convite. Firo B, B, B. Firo bem, B, B. Firo bem, 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 B. E aí, cara. Entro, morreu. C4. Mais um quarto, mais um quarto. C4 Mas tá pra ele também, eu acho. Está, viado. C4, C4 tá aqui no B. Abaixo da varanda Fica olhando as costas aqui de bomba aqui Abaixo da varanda ainda Toma uma Banguei 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 Basta a varanda Basta a varanda ainda Janela Nossa 83 dele morre não Fala pra eles Nunca perdemos junto na varanda Na viúva Eu já perdi view Oi? Nós dois juntos Ah varanda é varanda Nossa mano 3 varanda rushando 3 1 pulou meio Voltou 3 varanda 3 varanda rushou e 2 pulou meio Entrou meio Tem mais varanda viu Liana o que é melhor opção brasileira Sei lá mano É um coverzinho meio Tem mais varanda O B tem B Mais de um B Vamos lá 3 varanda Caralho mano Só mato de frente com 3 3 fundos aí Peguei meio B Ah é isso Uau Tirei 2x do Rashid Tirei 2x do Rashid Tirei 2x do Rashid Eu não quero saber Para fundo aqui Perna de 1x eu acho Fizeram nada pro B mano Ah mas esse bolota B não tem ninguém Dois fundos Subiu o fundo Acho que ta varanda ai Olha a varanda ai Fundo esse Baranda? Ele acertou fundo Fundo Tô com a costa dele aqui já Ué cara Ai cara eu to chorando Fala que ta aqui mirando o costa Só ta com fundo ele ai Acabou lá? Calma E eu sou o que? Ah mas é esculado Caraca É Tu tá прям Vai squuk 2x 3x 3x 2 entrou varanda Um varanda invertido e um 1x embaixo 3x meio Vai pular 1x ai Viano Tô tentando Tem 1x Conscer 2x Puxando f מ 2, abrindo de Alpe Varanda, varanda, varanda Outra Alpe, outra Alpe, tem 4 segundos Ah, vai tomar no fundo Ah, noventa do Pereve, noventa, varanda e fundo Bom, bom, bom Varanda é minha, varanda é minha Noventa dele, noventa Ele vai pular, ele vai pular em cima de mim Ah, atrás do trem Ah, atrás do trem, atrás do trem Tá lá de Alpe, abriu, abriu de pistola De pistola Por embaixo, 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 embaixo Pode ir, pode ir, tá embaixo Ah, não Ah, não Eu peguei em um A 2, abrindo de Alpe 2, abrindo de Alpe Ah, vai tomar no cu, teve um lugar aqui Ih, mais um B O cara, bangaro, tinha que virar 2, abrindo de Alpe 2, abrindo de Alpe 2, abrindo de Alpe 2, abrindo de Alpe Vai ter varanda, vai ter varanda aí mano Ah, varanda entrou já Vai todo mundo varanda Vai se foder, papo reto Ah, entrou meio mano Cara, o Lacoste no meio das Mochi me deu uma cara Quem? Lacoste Tô meio Tô meio Tem fundo aqui, tem fundo aqui, tem fundo aqui Tem fundo aqui, tem fundo aqui Tem fundo aqui Ah, vertida cara, calma aí Ah, que medo, eu desisto Calma aí, calma aí Abra da janela, abri o baile Mais uma sala com os Cree aqui, pode ser mano Pode ser, que é por fácil Vai aqui o 5 aqui Não, o 5 é jogar um rankedzinho um pouquinho que eu prometi para o rapaziada Pode ser, pois Juro que eu não quero saber Não quero tritar nem o stress nem pra mim Com você, mais um 2, meio Chamei Ah, invertido Não, o pancada é lá Ah, o PLB, PLB Tô enchendo o A pelo fundo Nossa, cara, que bang é essa mano? Um no A, um no A 40 dele, cara Tá 3 caixas 3 caixas ainda Tá a porta BZ, tô com o BZ Tá B, tá B, tá B, tá B, tá B Não tá no A aqui O que aconteceu com o APK? Não sei mano, não tô sabendo de nada não O que aconteceu O que aconteceu? Tem alguma coisa? Banguei uma atrasada, vida Tô cego pra caralho Vou ruxar, ele marca da escada Ele vai estar na roda do trem, olha a roda do trem Olha lá, um embaixo, passei Janela, janela, janela Janela, janela Ah, 57 janela Dois, dois, um pulou bomba atrás do trem Embaixo, embaixo, embaixo é varanda Outra janela pulou Mais um atrás do trem, Viana Nada B, nada B Tem um no A ainda Tem um no A ainda Caralho, manê E aí Viana, e aí mano Procura meu mano Viana C4 Você tá sem time, Viana? Não, mano O APK a gente tá com te informado Eu também acho, não sei Tô sabendo não O que é isso, cara? Mata, viado! Eu ia matar na faca daí Tá osso pro deserto, o Cris Vamos ter lá a melhor tela do BR aí, rapaziada Tem um pro fundo aí, Cris Viana, qual time da vida do CFL? Eu, Not, Adriano, Will e... E a merda velha bem surda Salve, MCL Toma essa granada aí Escada e caixa Caralho Caralho, cara Diz pra cá E aí pro pessoal assim, o KXG vai agregar? Tudo, mano Pelo experiência é bem vindo, né mano? Tudo vai agregar Ruxa no... Ruxa no fundo A Ruxa no baranda, mano Dois, 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 dois Já dei capa no STK Oi Zé, moçando aqui. Fundo fez o que? Fundo fez o que? Eu B e eu, mano. Tá lá, ainda 40. Tem dois no fundo. Um pra cada lado. Carneiro e um dando tiro igual ao palhaço. Vem B, vem B, vem B. Tá os dois no fundo, é os dois no fundo. Rampa miado também. Tirei oito na cara. Tá carneiro, tá carneiro, tá carneiro. Vindo pra lá, boa. Caralho, dei dois capas no STK, atirei 50, cara. Vem B, vem B, vem B, vem B, vem B. Não fala assim do meu crush. Qual é, mano? Qual é a ideia? Calma, desculpa, então. E o quinto é o... Zerimon Robzi. Peguei uma varanda cravadão. Abre, sei que tu vai abrir, mano. Mais uma varanda, cara. Meu Deus, mais uma varanda. Voltando pro bomb, voltando pro bomb. Vai pegar ali de costa, Kroos. Ah, ele desceu, mano, ali na hora. Três, três caixas. Mais um, mais um. P aqui, um B aqui comigo aqui, mano. Posta B, porta B, eu acho. Pra esquerda. Olha aquela caixa da esquerda lá! Olha aquela caixa da esquerda lá, Kroosch. Onde que ele está, cara? Eu vi ele. Onde ele estava? Olha aquela caixa da esquerda. Olha aquela caixa da esquerda. Ele me inventa na B. Ele tirou ainda. Ah, mano. Olha a bola que eu ri, velho. Geralagem, não é a de Alp. Ah, você tem... 6x7, não tem 6x7, mano. Tá de Alp ele? Não, não. Tá de AK. Tá de AK. Tá bem ele de novo, então. Ah, eu tomei, cara. Olha o mano na orelha. Boa tarde aí, meu parceiro. Eu tomei. Não, isolado. Voltou varanda, voltou varanda. O jogo travou. Peguei ele. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Opa que essa? Tô rushando varanda aqui. Nossa. Caralho, né? Que oprimiu o Jonathan. Coitado. Você tem terceiro do Rashid, acertei perna dele mesmo. Tem 6x7, não temos 6x7, rapaziada. Certo, é ele. Tem 6x7, para viajar. Tá ligado? Morreu, morreu. Joga essa granada aí. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Joga com 4, só porra mesmo. Ai, tem bem avançado, bem avançado. Ah, caixote, caixote de frente, caixote de frente. Ah, ganhou o pé, 50 dele. Cara, tem o meu B, eu acho. Casa avançou, Crash? Abriu rampa, abriu rampa, abriu rampa. Banguei casa, banguei casa, banguei casa. Aqui na porta, ele. Mais um, mas no quarto. Tem no pai. Embaixo, 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 embaixo. Pô, 49 dele, cara. C1, 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 C1. X2. Tava A, o pancada. Salve, Vianney, mano, mano, middle. Aí, MFB1. Nossa! C1, 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 C1. Tava no A1. E a mole deve tá na nossa base. Olha lá, costa a casa B já. Vai ficar pulando aí, vai ficar pulando aí. É um B3, meu, fica de graça. Vai, 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 vai. Vai lá, vai, vai, vai. Ah, ele sabe disso aí, C1. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, não, só B não, foi Juvena. Foi Juvena. Foi Juvena. Boa, joga muito. O mapa de honra, né, filho? É, filho, eu falei que na Vilvinha eu nunca perdi, bolo. A gente não se perca mais de nada, mano. Ai, seu nosso Poc, cara. Ele vai vir aqui, mano. Meu, meu amigo. A gente vai vir aqui. Você tá ligado ali, meu parceiro. Eu tô ligado no meu canal. A gente, enfim. ... O que é o senhor do C1 do C1 do C1 do C1 do C1 do C1 do C1? O C1 do C1 tem muito, né? O objetivo é ganhar. O objetivo é ganhar, mano. CFPL, mano. Nada de trazer experiência pra CFPL, não, mano. Claro que é difícil pra caralho, né, mano? Mas a gente vai tentar, mano. O objetivo é isso. Treinar e se esforçar pra isso. Espera aí, Cris aí. Vou jogar ranqueada, não? Ele tá mutado. Vamos ver aqui. Vou jogar uma... Deu ranqueadinho só. Entende se vou jogar ranqueada, mano. Quero só me ver. Vai jogar ranqueada, não? Um pouquinho? Bora. Agora só um pouquinho só, que daqui a pouco eu vou ralar, mano. Tem pancada, tá me pocando, desgraçado. Pocando pra quem? Feliz, é desgraçado. Ele. Tomou logo o famoso trollado ali. Que diamante pra China? A gente vai... Que dia? Tu deu lá o single que eu dei, cara? Não. Ele? Não. Tá osso, mano? Bora, Cris aí. Me senta logo. Vambora. Tem que sair, que daqui a pouco tem treino, hoje é cedo, filho. Calma, calma. Tem que botar boneca, tottab, calma. 2015 e 2016, quem tu acha que foi o melhor jogador? Me flip 1. E você, velho? Não sei, mano. Juro pra tu que eu não lembro quem jogava essa época, mano. Juro pra tu legal mesmo. Quem ganhou o split 2016? Acho que 2016 foi a época da N15, não foi? Espera aí, eu acho. O segundo split. É o primeiro split, na minha opinião, foi quem tava jogando o melhor, acho que foi o Mazin, se eu não me engano, na época, né? Não, foi o Brave. O primeiro split. O primeiro split foi o N15, que foi o N15, que foi o N15, que foi o Brave. O Mazin que tava jogando o melhor naquela época. Convida aí, convida. Em segundo split, quem tava jogando o melhor na Brave era o... Não, eu vou te convidar, eu tenho mais coisa, cara. Não, eu não lembro. 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 Quem tava jogando legal em 2016, em 5x plus? Em 2016, era o Grin que jogou pra caramba, não. O que? O primeiro split. Não. Ah, sei lá, mano, quem tava jogando pra caralho, mano. Bora, por exemplo, convida, viado? Aceita, aceita, convida aí, porra. Não, não foi ou não. Ah, convida de novo. Tá de novo. Vai começar apelando? Normal. Ih, calma aí, para, 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 calma, calma, calma. Eu ainda esqueci de botar já. Vai, vai, convida já. O gol foi tudo aqui. Eita. Vai, bora, start. Arranca, olha só, tem bomb, hein, filho. Vai ver, filho. Só tá tendo bom. Quem fala que eu já sei? Pensando na arrempeada. De hoje ser linda, senhor, garoto. Pode parar, mano. Pelo amor de Deus. Lembra da resenha daqui da banda RP? O posto de tempo foi claro, mano na orelha. Olha que lembra. Foi bom mesmo, meu querido. Olha, você que é o melhor recentemente. Ah, sei lá, mano. Eu acho que esse bagulho de ficar falando que é melhor que é pior, é uma bobeira, mano. Aí eu deixo pra quem assiste, pra quem gosta, pra quem gosta de assistir, tá ligado? Aí você decide, mano. Eu não gosto de ficar comparando quem é melhor e quem é pior, não, mano. Mas o que ele é bobeira, mano. Entra e ganha camp, filho. Quem é o melhor que a gente vai ganhar no campo. Tá aí. Por isso que eu já... Ah, quem é o melhor, mano? Ah, é o Brinks. Que nem falaram aí de 2100. O melhor que tá na Brinks e no split, filho. Gol camp. Gol camp não tem essa de melhor, não. É igual a eleição no mundo da FIFA, filho. Quem ganha a Champions é o melhor. Cristiano Ronaldo ganhar o Cristiano Ronaldo melhor. Se o Messi ganhar o Messi é o melhor. Acabou. Não é quem jogou mais, quem fez mais gol. Se fosse o Messi não ia perder uma vez que o Cristiano Ronaldo, filho. Ah, é, pô. Ai, que meio. Ah, mano. Meio ponte. Porra é essa, mano? Abra fundo aqui, embora. Eu morri já, filho. Abra logo, abra logo, Cristiano. Que boba, cara. Caralho, você me encontra aí. Mais alto padrão, hein, Cris? Correto. Caralho. Gostei. Aí, direita, direita, viado. Que isso, mano. Ah, esses barulhos, tu não sabe nem de onde vem os tiros, mano. Quero a costa, tá? Agora ele põe as cartilas na parede. A Samira da galera no DM é fora do comum, cara. Ah, estou, hein, mano. Isso, mas LCzinho também, filho. Criado e mantido na base, ó. Estraifou, botou. Abriu o respawn, botando, ó. Olha. Olha lá, toma. Toma, miss. Ai, ele dá HS. Olha o zoom, mano. 54, mano. Você acha que tem muita coisa pra prender no SFPL? Com certeza, mano. Não, eu acho que em questão de jogabilidade, mas, tipo, em questão do jogo dos caras, tipo, de varada, porra toda, tem que prender muita coisa, mano. Não acha que, tipo, a gente vai chegar na primeira semana no campeonato do pré-SFL, ele já acabando com os caras, não, filho. Mas é tomar muito varada aí, sem saber de onde está vendo o tiro, filho. Cara de Barrett lá, é, meu fã, pato. Cara, meiai 2A aqui, cara. 2A meada, mano. Tem 2A meada, cara. Eu tô com dentro do HP, tu que tá fundo. Não. Ah, não. Mano, o moleque travou, mano. 1 point, 1 point. Mano, eu tô meando gerar esse round, velho. Na moral. Ah, variei, mano. Ali não vara, não? E lá? E aí, baguei o cara do meu time. Cego de abrizeiro. Mano, aqui não vara, não. Mano, tirei 90 do Bruno, cara. Tá, meu capitão. Salve, meu mano Jefferson Viana. Vai poder jogar com boneca VIP? Sei lá, mano. Baguio de LATSWAT, tá ligado? LATSWAT, você lá não vê na armadura lá, não, pô. Eu nem sei que é que funciona. Não, mas eu quero... Aquela boneca aqui da pernada. É Nébora, né? Sei lá. Vip. Boneca VIP. Então, acho que não pode jogar com ela, não. Não sei se pode. Se pode, eu não sei não. Ah, Conec B e casa, mano. Mano, não tinha um cara do meu time olhando Conec B, cara? Ah, o moleque deixou eu morrer, mano. Só sobra, mano. Salve, Tuxa. Viana, CW capitão é mais complicado ou não? É difícil, mano, mas não é mais complicado não. Até porque quando você é capitão, você tem uma ideia de jogo. Então, quando você tem uma ideia de jogo, mano, você sabe o que tu quer que o AWP do teu time faça. E, geralmente, na maioria dos times, quando o cara tem um AWP nos times BR, o capitão fica mandando o que o cara tem que fazer. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo lá. E isso é muito ruim, mano. Pra quem é capitão, sabe disso. Isso é muito ruim. Isso atrapalha pra caralho. Porque tu fica pensando no jogo do cara e acaba que tu não joga. E isso é 99% dos AWP do cenário, mano. São assim. Tu tem que ficar controlando o que o cara faz, tá ligado? Não por causa da noção dele, tá ligado? Mas, tipo, é como tu quer que o cara jogue no estilo do time. E aí, nisso, mano, eu ser capitão e ser AWP é bom que, tipo, não fica essa faladeira no TS, tá ligado? De, tipo, assim, não fica essa... Como eu vou dizer? Tu ser capitão e ser AWP é a maior vantagem, mano. Porque, tipo, tu faz a parada, tu só fala, o time sabe o que vai fazer ao redor do que tu vai fazer, entendeu? Mais ou menos isso. Tipo assim, ah, vou pescar ali. Aí o time sabe o que vai fazer ao redor do que tu vai pescar ali, entendeu? Cara, velho. Basicamente é isso. Mano, moleque joga bem, tá estrelifando, trabalhando com qualidade ali, ó, Pris. É buscando seu lugar só. Vai dar duas ducadinhas agora, plantando ducana. Última forma. Aí tá jogando bem, né? Tá jogando o que sabe. Falando pra caralho. Salve, VTK. Salve, mano, Toxic. Aliano, o que esperar do coach que a BD contratou? E aí ele virar um pouco as pessoas pro seu lado? Com certeza, mano. Essa parada de coach foi eu que pedi, tá ligado? E aí ele vira pra caralho, mano. Pra poder ver pov dos caras, ajudar, tá ligado? Ajudar a ver pov. É difícil, mano. É difícil, isso aí vai ser importante. Continua o nosso, velho. Pra que dar caras, velho? Bora no BK, cruzão. Vem comigo, vem comendo. Vou bangar na casa, já é? Mira, mira a casa pra mim. Caralho, mané. Nem atirei, mano. Que isso? Salve, Tchaco Pinheiro. Salve, meu Nunuque. Vou comigo também. Mano, a gente tem que ganhar esses jogos assim, cara. Que não tá pegando hack, mano. Pode perder, não, velho. Aproveitar. Fala aí de alguma galeta da LP lendária que não conseguiu jogar a Elite. Que, tipo, joga muito mesmo, mas parou. E a Kov, né, mano? Nesse estilo aí que tu falou, e a Kov? Não chegou a jogar a Elite do CFL. Brabo, de álcool. E a Kov? Ô, senhores. Ai! Aplicou, filho. Nem sabia o dia de amanhã. Botou firme. Que isso, cara? Ah, por que não matou o cara, mano? Salve, Daniel. Chave, salve, Raulzão. O vinho da Brave vai ser o coach da BD, não, mano. O nosso analista vai ser o PBL, que era da Brave. Ele vem com o que vocês falaram, velho? Não. Não. Vou montar o gelatório daqui pra mim e me mandar. É o último que eu pedi pra ele. Bora jogar junto aí, mano. Bora ganhar. O trabalho dele basicamente é isso. Vem aqui, vem aqui. Pera aí. Se eu ganhar, eu vou ganhar pouco em ponto. Os caras não tem medo de ser muito alto, não. O que é isso? Cara, cliquei sem querer pra dar coronhada, moleque. Eu morri pro cara, velho. Onde é que tá o Dorado? Caralho, mano. Manjado, Dorado. Manjado, manjado. Muito bom. Boa. Caralho, sem querer, mano. Vou ter pra dar coronhada. Ah, mano. Como é que não varou, cara? Como não varou, mano? Mas é isso. Cara, varatinho. Tá troll demais. Pode me dizer que a gente... Eu, Dani, Will, Adriano e Notch, mano. Acho que eu não vou nem jogar mais, mano. Porque daqui a pouco tem treino, rapaziada. Tá ligado? Queria ficar fazendo mais tempo hoje. Mas treino hoje é cedo, mano. Ah, cara, que sono, velho. O cara só sobe. Cara, vai pedir pra os caras ficar assim, mano. Ah, que isso mesmo esses caras aí, mano. Tem não aí, cara. Vamos meter não aqui, velho. Na moral. Boa. Ele me varou também, cara. Me embaixo. Tava no manjado. Me embaixo, me embaixo, me embaixo. Me embaixo. Ah, nada. E eu acertei a cabeça dele, tá? Tomou capa ainda? Hum, normal. Vamos ver o cara. Vamos ver o respawn back ali, ó. O time é muito fraquinho, mano. O time não sai da base, cara. Não é rush, a maior respawn do cavalo. Amor é o outro. Não, não vi, mano. Perdemos. Perdemos. Porra. Vou perder ponto pra caralho. Se eu ganho... Se eu ganho, eu juro pra todos que eu ia ganhar só um ponto. O cara é muito fraquinho de mira ali. O que é o 7k, mano? O que é o 7k? É o 7k, mano. O que é o 7k? 7k de inscrito não Ah, 7k de inscrito Pode pá, mano Faz sentido você tava pensando aqui Valeu rapaziada, obrigado aí pelos inscritos aí Tamo ali junto, mais frente Pode startar? Não, não starta não, vou jogar mais não, mano Tô ralfado, tá ligado? Ah, rapaz, porra, reto Tá ralfadão, mano Eu ia me a duas horas também, eu ia me a Rapaziada, tem alguém com estreia aberta aí, mano Me dá no ganho aqui no parceirinho Que tinha que estreia aberta aí, algum menor aí É rapaze Amanhã eu vou tentar abrir o stand de novo Vou tentar abrir o stand de novo antes Um pouquinho do... Obrigadão aí pelo 7k de inscrito, família Tamo ali junto, ele é nóis Tá meio fonte já, né não? Ah, o Henrique tá perguntando quando é que vai ter live tua, Cris Qual a ideia? Ah, mano, tô falando eu arrumar um PC bom Nunca Dá a mod live, ó Olha aí Linharex, deixa eu ver aqui Tá mais de live, ó Calma aí, mano, se eu usar que manda aqui, Linharex Espera, eu vou dar... Ah, eu vou dar ligão aqui no Linharex aqui, ó Mano, Linharex aqui, tá achando que tem aberta Deixa eu ver aqui, ó Falou que é a bomba arranqueada, tá? Linharex? Ah, eu vou dar aqui, conta dele várias vezes Vou dar um ganho aqui no Linharex aí, rapaziada, então aí, ó Um abraço pra todo mundo aí, obrigado aí, ó Dá um ganho aqui no Linharex aí, rapaziada Ih, é esse link aí mesmo? O que é esse link aqui? Acho que eu mandei link errado Não, é esse mesmo Dá um ganho aqui aí, rapaziada, no Linharex aí Dá uma fortalecida no canal do parceiro lá, mano Valeu, rapaziada, obrigado aí pra quem assistiu até o final Tamo lhe junto Fica com Deus aí Eu vou trazer sininho aí, rapaziada, pra vocês antes de viajar pro CFPL, valeu? Sexta-feira eu tô indo aí, tamo lhe junto, rapaziada Obrigadão aí Valeu, Crisame, tamo junto, meu parceiro Valeu, rapaz É nóis